Vamos ouvir essa música aqui da Mystery que saiu, deixa eu ver quem tá envolvido nela. Temos aqui, voz, letra, melodias, idealização e produção, Mystery, guitarra, solo foi o Enigma, edição, direção visual foi o Yuma, o CGZ e a Mystery. Editores é o ST James, que também tem canal, Yuma, Kujas e o Evol. A Thumb, foi a Karen, a Karen trabalha, viu? Nossa, a Karen trabalha, meu Deus, eu acho que é a mulher que mais trabalha, que é a Karen, tô falando sério. Designer, o Shoto. E o Mixage, e quem faz o vídeo. E é isso. É isso, vamos lá, vamos lá. Não esperava. Sua vida está sobre a mesa, sinto toda essa tensão de novo, euforiei a exição, sinto correndo pelo meu corpo, cartas, dados, facas ou revólver, seja qual for isso que olhar o jogo, afinal essa partida só acaba, se um dia não existe, vem morto. Esse sintetizador atrás. Mano, ficou muito legal, hein, cara. Eu não sei porque eu gosto de sintetizador, eu sei que é brega, eu sei que é anos 80. Eu tenho uns caras que eles cantam com... Eu já vi, com um bagulho, com uma escaleta. Um bagulho aqui na boca, um... Escaleta é o nome. Não sei. Escaleta é o nome. É um canudo, canudão, escaleta? É um canudo que passa aqui e toca no teclado, escaleta. Fica muito massa. Acho foda. Mystery Files. Mystery Files do nome. Mystery Files. A partida só acaba. Se um dia não existe, vem morto. Então o que dá? Vamos apostar a nossa vida. Não recuse e não desista. Igor, Angelo, obrigado pelos... Obrigado. Ah não, você me deu um sub-gift. Pelo sub-gift. Eita, e o IDS, ele tá quase nascendo, hein. Agora que eu vi. Tamo junto, obrigado. Então aqui eles apostam a vida? Eu não sabia. Eu achava que era dinheiro mesmo. Cara que... Eu achava que nesse anime era um anime de apostar de dinheiro. Tudo vendo aqui, todos reacenascidos têm nome. O meu ainda é indigente com dois anos. Vocês não gostam do nosso filho? Claro que não. Deixa eu pensar o nome. Cleitin. O Euler finalmente nasceu. O Euler finalmente nasceu? O filho do Euler finalmente nasceu. O Cleitin. O Cleitin. O Cleitin veio. O de dois anos. Nascido de dois anos. O Eice 2 é o Cleitin. Cleitin. Nascido Cleitin. Vejam o comentário fixado. Deixa eu ver o comentário fixado. Essa música estava guardada desde 2001. E por incrível que pareça, ela não foi inspirada em Katakak... 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 Eu não sei ler. Desculpa. Ela era apenas um autoral simples que tinha uma temática sobre apostas. Alô, poderia ter um merchan que bom. Não é uma música muito elaborada. É uma música que você escuta mais pela vibe do que na composição. Porém, quando eu escutei essa música novamente, depois de muito tempo, percebi que a letra vibe combinava perfeitamente com Kakigurui, que decidi colocar o anime na edição e realmente combinou muito. Espero que tenham gostado. Isso aí. Não, tá. É uma música autoral. Então, nada tem a ver com o anime. Ah. Tudo de nós estiver morto, então o que dá? Vamos apostar a nossa vida. Não recuse, não desista. É o final. Nessa altura a vitória é minha. Acho que você sabia. Você não brinqueira. Acho que eu cansei de brincar. O que está comendo? Achei que você queria jogar. Ainda é tão cedo. Não é hora pra se terminar. Sua vida é o prêmio. Então, que tal a gente apostar? Caraca, se isso daqui é o que a Mister tem que guardar, tá na hora de abrir esse baú aí, essa gaveta, hein? Então, a Mister, então, era meio vandinha. Caraca, ela sempre foi. Ela sempre foi meio vandinha. Pior que isso, tá muito atual, né? A música, a música tá muito atual. A gente apostar, sim, meu brinqueiro. Acho que eu cansei de brincar. Essa parte ficou massa. Que está com medo. Achei que cê queria jogar. Ainda é tão cedo. Não é hora pra se terminar. Sua vida é o prêmio. Então, que tal a gente apostar? Então, agora vai querer dizer que não se acostumou com os jogos que eu já fiz. Que são meus jeitos de ser. A loucura da minha mente foi que me deixou assim. E na carta do jogo é você. Não acho que me domina só por isso. Como o nosso jogo é decidido. No tempo e no tiro. Então, o que dá? Vamos apostar a nossa vida. Não recuse, não desliza. Não se imporna, hein? É o final. A sua altura, a vitória é minha. Acho que você sabia. Você é meu brinquedo. Então, o que tal a gente apostar? Caraca, mano. Essas músicas aqui que tá um passo de estourar pra todo mundo. Eu sinto. Vocês não sentem? Sim. Que tem um véu assim, ó. Falta nada. Falta quase nada. Falta isso daqui pra viralizar. Falta isso daqui pra viralizar pra todo mundo assim e virar uma febre. Sei lá, falta uma trendezinha no TikTok. Só isso, cara. Mas, caraca, tá muito boa a qualidade. Olha o outro no comentário. Então, o que está com medo? Achei que cê queria jogar. Ainda é tão cedo. Não é hora pra se terminar. Sua vida é o prêmio. Então, que tal a gente apostar? Então, que tal a gente apostar? Então, que tal a gente apostar? Caraca, toda a bandinha hoje. Muito bom. Nossa. Cara, o vibe incrível, hein? Eu não sei o que eu mais gostei. O quê? Sei lá, eu gostei muito. Sabe o que eu imaginei? Uma trend de TikTok de challenge de maquiagem. É, sendo que com a temática Halloween. Halloween. Verdade, hein? Umas maquiagens de terror. Tchau. Aí pá. Aí tchau. Já sei o que eu vou fazer no meu Halloween, pelo menos. Uau. Salva essa música aqui. Vamos fazer ela estourar, hein? Vamos fazer ela estourar. Eu também vou fazer essa trend de maquiagem. Você faz e eu posso também. A gente faz viralizar essa porra. Tipo a música do Sete Minutos. O Círculo dos Horrores que todo mundo fez. Que todo mundo fez de maquiagem pra ser o Coringa. Olha aí, hein? Pra fazer a maquiagem do Coringa. Vamos salvar junto com... Dessa vez deu errado. Muito bom, muito bom. Do Papiros. Bom demais. Simbora. Pessoas. Antes de tudo, pessoal aí do canal de lives. Vocês viram que a gente tá postando mais. Então, por favor, deixa o like. Se inscreva no canal. Pra gente continuar postando mais. Pra gente ser feliz. Pra vocês serem felizes. Pra todo mundo ser feliz. E toma cuidado com os comentários aí. Que a gente tá de olho em vocês. Vixe. Ó. Vixe. Se comporte. Que esse canal também é nosso. Eu não sei o que acontece. O pessoal pira nos comentários aqui. A galera no canal de lives é meio doida. É meio doida. Ó. Mas não seja doido. Seja legal. Seja gente boa. Seja bom coração. E... Amizades. Eu vou te respeitar muito mais. Beijo. É isso. É isso. Tamo junto demais. É nóis. Beijinho. 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 Beijinho.